As disciplinas básicas, o ciclo básico é muito importante, por mais que as pessoas achem que ah, não, eu preciso do ciclo profissional, porque eu quero logo fazer o que eu tenho que fazer você não vai sair bem informado se você não der atenção para essas disciplinas do ciclo básico porque a gente tem uma formação muito generalista então quando você vai lá na frente, vai pegar um livro, sei lá, você vai pegar vários materiais de várias origens, de vários tipos de texto então ter um ciclo básico, uma formação humanística, não sei se eu posso dizer assim, mas forte é fundamental para quando você chega lá na frente, você consiga trabalhar com todo tipo de texto também vai enriquecendo o vocabulário, você vai vendo outras formas de trabalhar com a língua e é esse o seu material mais importante então assim, foram importantes as matérias do ciclo básico antropologia, filosofia, economia, matérias básicas de fotografia todas as matérias básicas foram muito importantes depois a matéria do Mano Feijó, que na época eu acho que era editoração eu não tenho certeza, eu não sei se mudou o currículo agora também porque eu acho que tinha uma reforma, não tenho certeza eu fiz uma matéria de livro ilustrado com a Andréa Rizende, que foi fundamental também para explorar minha criatividade porque também a gente às vezes pensa no trabalho do editor com o texto e não é e é o que a gente trabalha na maioria das vezes no mercado, mas a produção editorial é muito ampla então assim, você explorar todas as áreas, tanto a linguagem gráfica, quanto a diagramação, quanto o potencial de tradução foi muito importante dentro da ECO ter, eu não vou lembrar exatamente o nome das disciplinas mas ter disciplinas de vários, com vários recursos diferentes e explorar essas áreas mesmo que sem profundidade, não necessariamente com profundidade, aliás ter essas opções de olhar e também conseguir analisar os trabalhos dos outros com um pouco mais de vagagem teórica Então, eu vou lembrar, eu vou lembrar, eu vou lembrar